Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui. Então estamos com mais uma produção aqui da Giant Squid. Para quem não sabe, produtora do jogo Abzu, uma experiência bem diferente aí. Ele sai fora da caixinha padrão aí, daquela receita de bolo dos jogos que são lançados aí para vender muito. Esse aqui tem uma pegada aí de experiência diferente, inovadora, criativa. Essa é a proposta, então, The Petless. A gente vai experimentar aqui, compartilhar o início do jogo com vocês aqui no canal. Como sempre, agradecendo para todo mundo que vem curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigado de coração. Se você é novo por aqui, eu já faço aquele convite para você se inscrever. Vamos dar uma olhada aqui na parte de opção. Em dia 1 temos o português do Brasil. Apertei a câmera normal, passou a câmera lenta. A gente tem algumas configurações aqui. Mas, a princípio, vou deixar aqui no padrão. Algo tudo no máximo. Ok. Vamos lá, então, conferir. Como sempre, com foco na história. Trevas amaldiçoadas cobrem o mundo. Contam as lendas que a maldição se espalha vindo da ilha ancestral nos limites do mundo, onde o reino dos homens e o reino dos espíritos se encontram. Muitos foram até a ilha para acabar com a maldição. Ninguém voltou. As trevas estão ficando mais fortes. A última caçadora percorre o caminho para recuperar a luz que foi roubada do mundo. E a nossa protagonista. Vamos lá, então. Essa missão aí de eliminar as trevas. Além da equipe responsável pelo desenvolvimento do jogo Abizu, que eu comentei. Tem ex-membros aí que trabalharam na produção do Journey. Envolvidos nesse projeto aqui. Esse é um jogo que está disponível e a versão para PS4 e PS5. Começamos. Ele é um jogo de exploração e de puzzles. Nossos queridos quebra-cabeças. Eu curto de montão. Vamos lá seguir. Colando X. Destacos botões, né? Todo ponto só está funcionando o X ainda. Mas pelo trailer a gente sabe que ela tem esse arco aí que a gente vai usar muito durante o jogo. Vou dar uma olhada e ver se nós temos alguma coisa aqui para esse canto. A princípio, o caminho ali para a esquerda, né? Onde a gente passou a guarinha. O будем ter김 Все, vou dar uma olhada e ver se nós temos uma olhada. Para seguir Uma das coisas que a gente já viu Pelo trailer que vai ter uma trilha sonora muito boa Disparar, segure e solte R2 É uma distância limite Vamos lá O sprint e a corrida A gente vai gastar energia A gente vai gastar energia Os caminhos aqui para cima Ela sobe aqui Aqui pela asa Quanto não O que é que mantém? O que é que mantém? Se tiver vários a gente consegue se deslocar com uma boa velocidade Encher aqui a nossa barrinha de novo Deixe aí O que é que mantém? Achei bacana esse sistema aí, vou pegar aqui o time direitinho, achei bacana, achei bacana. Essas primeiras impressões aqui sobre o The Pathless, The books on the table, esse TH é complicado as vezes né, aquela travada na língua, ok? As visões diferentes né, estão sendo mostrados, alterne para ver segredos e marcos distantes, Triângulo. Ali, 3 né, 3 né. A máscara dos espíritos concede ao usuário a habilidade de ver as rachaduras no mundo para encontrar os caminhos onde não haveria um. Mas tenha cuidado, aqueles que usam a máscara nunca vem o mundo da mesma forma, novamente. A gente não passa sem a máscara, com a máscara a gente vai passar né. E aí E aí Parece que fica bem melhor, né? Nessa velocidade. Chegamos aqui no primeiro lugar, né? Apareceu de destaque. É isso aqui. O batalho entre a mãe águia e o Delcida foi a pior coisa que meus olhos já testemunharam. Se ela estiver perdida, pior aconteceu. Agora, quem enfrentará o Delcida? Possivelmente a nossa arqueira, né? Possivelmente a minha obra era uma garota de ar. Para a minha vida, a minha vida não está perdida. Então vamos lá Então vamos lá Segundo ponto Ah, o contentamento Cheguei com o peregrino Cheguei como peregrino Buscando orientação dos gigantes Mas encontrei todas as respostas Que precisava nesta pequena ilha O caminho só é bom se você Caminhar por ele E sei que estou contente Apenas em me sentar Me sentar e me contentar Vamos lá Ah, mas detalhe A gente tem aqui É o mesmo símbolo A gente pega isso aqui Ah, ok Vamos mudar a visão Tem pontos se movendo Para ali Pau, pau, pau Agora Vamos lá Vamos lá A gente tem uma espada por ali para o outro lado não é aqui não vai menos não por enquanto eu acho as bandeirinhas ali ela não já testamos que ainda não tem problema é isso aqui a interagem aqui a interagem aqui a interagem aqui E agora só vai faltar um. Pra começar aqui entender né. Mas aparentemente resolvendo esses três que só faltam agora. Pra ali né, a gente tem um ponto de interesse bem ao longe pra ali também. Um negócio brilhando diferente ali em cima, que eu acho que é pra outro momento né, que ela não. A gente viu ela como a águia né, deve ser ela tiver com a águia, vamos lá. E aí, a gente viu ela como a águia né, deve ser ela tiver com a águia, vamos lá. E aí É para lá mesmo. 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 Eu acho que está tudo certinho aqui, né? Porta aberta, caminho liberado. Ele está aqui voando. Ela vai nos acompanhar agora. A nossa jornada. Parou, ela vem, né? Acho que é isso. Acho que ela não está precisando. Acho que agora é manha, né? E até com o ombro dela. Queria ver se ela destruir isso aqui, mas não, né? Assim, vamos olhar com essa outra visão aqui, né? Ver se tem alguma coisa aqui, eu vou saber. Não vai ser. Não. 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 Está de boa. Não. 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 Aquela cabeça de águia que a gente viu lá no início, agora a gente pode usar. Começam enigmas. Nós temos aqui. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos precisar de 2 pesos Tá travado esse aqui né Estrava aqui Mas aqui não passa Bem bacana Vai ficando melhor né A gente pode pedir para ela trazer aqui o peso A CIDADE NO BRASIL 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 Uma névoa, né? Bom, pessoal, é o seguinte Estamos com 32 minutos Beleza, a gente vai fazer aquele break Nesse momento aqui O objetivo era mostrar o início aqui do jogo Compartilhar com vocês Se vocês curtiram e gostaram do jogo Do gameplay, deixem nos comentários Se vocês querem que a gente coloque mais episódios aqui Traga live, inclusive, desse jogo No mais, agradeço como sempre pra todo mundo Pra deixar aquele like bacana Que ajuda demais aqui o nosso trabalho É de graça, não custa nada Esse é um canal que além de gameplay Eu também trago dicas e notícias do universo gamer Então se você é novo por aqui Eu faço mais uma vez aquele convite Pra você dar aquela moral por superação Fazendo a sua inscrição E lembrando que é importante ativar o sininho de notificação, pessoal No mais, então, eu deixo aquele meu desejo Saúde e paz pra todo mundo Um forte abraço E até o próximo vídeo ou live Valeu!